E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 11h30 Essa história é de... Não conheço o senhor... ...dela apertura. Então ele dá muito no volante. Então ele fica preguiça de andar no volante. Você tem que ficar esperto. Música Música Quem gostou mais barulho? Música Música Parece que o vento... ...safanou em Beto Sagan! Aquela pontinha aqui... Música 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 O cara fica conversando, fez, né? É danado, é nacionalidade. Olha lá, meu padrão Jonas Lira! Perdi as contas que a gente se deixou errar. Ficava em casa e no mar. Mas tudo é que o amor esteja semelhante. Cadê você, gente? Marcial! Se separa lá. O que é isso, gente? É dano e a doce. Se separa lá. O que é isso? A trança! Sim. É dano e a dano e a dano e a dano. Olha aí, como eu sei? Como é que é isso? Tá dano e a dano! Tá dano e a dano e a dano e ela é sere. Mas não é que você, que a danada dá saudade bem. Bem... Chega e mostra quando a gente não está sem... Ainda não tem... Perdi mais... 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 Porque a nossa estranha maneira... De amar... Pra quem... Se a gente... Será... essa nossa estranha maneira... de amar... Pra quem... Brinca... Se a gente se separa da família... Se a gente se separa da família... Perdi mais... Zero que me vamos lá. Isso aqui fica principalmente o nosso tweet de� està. Carta do chão... Parece que o vento só tem que ser na rocha. Ok. Essa nossa estranha maneira de amar. Ok. Brincar. Se a gente se separa, mas nunca se deixa. Yeah. Será? Essa nossa estranha maneira de amar. Pra que brincar? Se a gente se separa, mas nunca se deixa. Parece que o vento só tem que levar a notícia de ver com você. Parece que o vento só tem que levar a notícia de ver com você. Parece que o vento só tem que levar a notícia de ver com você. Aquele é o poço mais safado do Brasil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL